Olá pessoal, aqui é o Luiz Rafael do AulasJaponeses.com.br e seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de aprendizado. Vale a pena fazer um intercâmbio para o Japão? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu até demorei um pouco para gravar esse vídeo apesar de muita gente perguntar sobre esse assunto porque eu estava tentando lembrar um pouco das minhas experiências quanto a isso e também conversando com pessoas com experiências parecidas ou diferentes principalmente porque nesses vídeos o meu objetivo não é muito dar a minha opinião sobre as coisas e sem falar coisas baseadas em experiência minha ou de pessoas muito próximas da minha e claro que essa experiência pode ser completamente diferente mas eu acho mais legal fazer dessa forma. Então vale a pena fazer um intercâmbio para o Japão? Teve uma época que eu comecei a planejar fazer um intercâmbio para cá isso foi no ano de 2005 mais ou menos e por um motivo ou outro acabou não dando certo e na época eu sabia muito pouco japonês ainda e a visão que eu tinha era que se eu viesse para cá e fizesse um intercâmbio mesmo que rápido eu iria ficar fluente em japonês eu iria resolver todos os meus problemas quanto ao japonês esse intercâmbio acabou não acontecendo e eu continuei estudando e quando eu tive a oportunidade de vir para cá pela primeira vez eu já sabia japonês eu cheguei aqui depois de estudar no Brasil eu acabei vindo para cá e a primeira sensação que eu tive é que valeu muito mais a pena vir para cá sabendo do que se tivesse vindo para cá completamente cru nesse meio tempo também antes de vir para cá eu acabei conhecendo duas pessoas acabei tendo dois alunos na verdade que estudaram durante um ano aqui um ano né um pouco menos coisa de nove meses mas enfim arredondando para um ano eles vieram completamente zerados no japonês e eles voltaram sabendo um japonês bem básico apesar de conseguir se virar bastante conseguir falar bastante coisa era ainda um japonês bem básico mesmo tendo estudado aqui mesmo tendo feito o intercâmbio e na época eu ainda não tinha vindo para cá então foi aí que eu comecei a ter essa noção de que talvez valha muito mais a pena você aprender uma quantidade legal de japonês e depois fazer o intercâmbio isso falando claro do ponto de vista de aprendizado da língua é claro que o intercâmbio vai ter a experiência pessoal que você vai ter é muito legal provavelmente é muito legal é uma coisa muito enriquecedora do ponto de vista pessoal você fazer o intercâmbio mas pensando na língua eu realmente hoje em dia acredito que é muito mais eficiente você aprender uma quantidade legal da língua antes e depois você fazer o intercâmbio é... por quê? primeiro você vai aproveitar o país muito mais você... o tempo que você está num outro país ele é muito precioso né é muito... normalmente é muito caro você estar lá e eu não falo caro só do ponto de vista financeiro às vezes você pode até conseguir uma bolsa é... mas... é muito caro do ponto de vista de energia que você tem que empregar para estar lá para... por exemplo, no caso de bolsa se você for conseguir é... ir de graça por exemplo se você vir de graça para o Japão a verdade é que não existe nada de graça para você conseguir isso você tem que colocar muita energia você teve que se dedicar muito seja estudando seja fazendo contato seja se preparando ou seja, isso é caro é... então eu acho que o tempo quando você está no país que você quer fazer intercâmbio ele tem que ser aproveitado da melhor maneira possível e talvez não é uma maneira muito eficiente você aproveitar esse tempo aprendendo o básico aprendendo coisinhas que são muito simples muito iniciantes que você poderia aprender é... no seu próprio país estudando e aí quando você vai pro... pro... quando você vem pro Japão ou pra outro país você... é... é... aproveita para aprender aquelas coisas que é realmente muito difícil você aprender sem estar no país por causa do contexto social que você tiver das situações que você viver é... então vale... eu... hoje eu acredito que vale muito mais a pena fazer isso se eu quisesse ir para qualquer outro país com certeza eu ia estudar a língua antes por um tempo nem que seja um ano alguma coisa para aquelas coisas bem básicas você aprender já né e depois quando chegar lá você pode colocar seu foco naquelas coisas que faz realmente diferença estar no país então a resposta é sim vale a pena você fazer um intercâmbio é... do ponto de vista pessoal crescimento que você vai ter muito legal mas... quanto a língua estude ela antes de fazer o intercâmbio o seu intercâmbio vai valer muito mais a pena se você estudar a língua antes e uma coisa interessante é que estando num país não é garantia que você vai aprender a língua dele uma prova disso é que existem 200 mil brasileiros que moram no Japão e... dá para contar nos dedos assim... estou exagerando mas dá para contar nos dedos quantos falam japonês a maioria não fala apesar de viver aqui e... isso vale isso funciona com todos os outros países não é porque o japonês é mais difícil ou nada do tipo não é... ir para um país não garante que você aprende a língua ainda mais países que são extremamente globalizados como o Japão como Estados Unidos como a Inglaterra é... você... por exemplo aqui no Japão é... está escrito em inglês lá e mesmo que você não saiba o inglês está o nome das estações que você quer ir é... para fazer compra você não precisa falar com as pessoas é... quando ele vê que você é estrangeiro uma coisa comum é... ele fala o preço mas ele mostra no monitor é... ou digita na calculadora então é... estando num país não é garantia que você vai aprender aquela língua ainda mais nos dias de hoje ainda mais nos dias de hoje que graças à internet a pessoa pega o tempo livre dela e vai ver coisas do Brasil fica lendo o Facebook fica falando com os amigos fica lendo notícia então estar num país não é garantia é... de aprender a língua inclusive para... mesmo estando no país você tem que fazer um esforço para ficar imerso por incrível que pareça você está imerso mas você precisa fazer um esforço para... para não... para ficar imerso para... para consumir coisas daquele país ao invés de usar a internet para ficar só vendo coisas do seu país ou na sua língua você pode até ver coisas do país mas na sua língua natal em português porque tem jornais tem portais de notícias feitos para a comunidade então é isso vale a pena fazer um intercâmbio já estava me estendendo em outro assunto aqui mas vale a pena você sim fazer um intercâmbio mas estude a língua antes tá? esse é o tema do vídeo de hoje espero que você tenha gostado deixa seu comentário aqui dizendo o que você achou aqui na descrição do vídeo também tem um link para você se inscrever na minha lista de e-mails e assim você vai receber por e-mail sempre que tiver um novo vídeo eu vou te informar por e-mail um novo vídeo e você também vai fazer o download do livro Desvendando a Língua Japonesa que é um livro digital que eu escrevi para quem quer começar a aprender japonês do zero agora mesmo então é isso aí vejo você no próximo vídeo tchau 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 tchau